Os estilhaços da batida ficaram espalhados no canteiro central. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã no setor leste universitário em Goiânia. Diego ia para o trabalho quando foi atingido pelo motorista desse carro preto. Segundo o motorista daquele carro ali, ele seguia aqui pela rua 233 quando foi surpreendido pelo motorista do outro veículo que descia a 11ª avenida. Ali a gente vê que tem a sinalização de pare, mas o motorista não teria respeitado e então atingiu em cheio o outro veículo. O senhor desceu e não parou no pare, não obedeceu o sinal e acabou que colidiu com a lateral do meu veículo. O carro de Diego foi parar nessa árvore e teve parte da frente destruída. O outro veículo passou entre um poste e também uma árvore e atingiu o muro dessa casa. Edna estava varrendo a calçada e conta que por pouco não foi atropelada. Eu estava exatamente onde está o carro. Eu estava varrendo, está vendo aquele monte de folhas? Eu estava juntando. De repente eu ouvi... Quando eu vi, o rapaz estava vindo de cá e esse carro descendo. Foi para a sessão de segundos. Eu só vi o carro vindo na minha direção, rápido, na minha direção. Foi o tempo de eu pular. O motorista que teria avançado o sinal de pare foi socorrido por uma ambulância dos bombeiros. Ele teve um corte na cabeça. Edna conta que acidentes nesse cruzamento são comuns. Todo mês tem dois, três acidentes aqui. Então aqui o pare é para quem está subindo ou descendo. O preferencial é quem está vindo. Mas ninguém para. E é em alta velocidade. Tem gente que faz essa curva aqui, quase em dois pneus. Mas queria que tenham ser morto.